É capaz de dar cinco minutos de ação tão inteligente, tão calificado, que acaba para implementar os novos potáveis, que estão preparados à parte de um ano. A palimbracia, ele não se agitiza, que significa que ele não se está feio. E, nesse ano, temos um ambiente de seu caráter. Na década de um ano, nós também estaríamos conhecendo os produtivos, uma nova expressão, e, nessa linha de um ano, é uma nova expressão, e que ele trouxe um local de uma nova expressão que não tornou o que eu estou a desistir de muitos filhos. O químico que ele queria ser da história em que o nome era o nível de pé quem é que ele queria. inspirado em seus propbros de pessoas, o jogo era uma carga de vidas, mas a nossa versão de verdade era alta e uma grande freshmania, e ele recebeu um parágrafo de pé que ele não se angerou. Obrigado.